Contos, narrativas curtas, em antologias, para escritores e para leitores. Esse é o assunto de hoje aqui no canal. Mas antes, eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo se vocês gostarem, me seguirem nas redes sociais, os conteúdos são diferentes, eu espero que você goste. Eu não sei quanto a vocês, mas eu adoro ler um conto e escrever contos. Adoro as duas possibilidades, como ler Sherlock Holmes, adoro as histórias do Arthur Conan Doyle, assim como o Paul, adoro. Aqui é o Histórias Extraordinárias, que reúne vários contos do Paul e que eu particularmente adoro. Mas o que eu queria trazer aqui para vocês é algo mais recente, mais contemporâneo. Assim que eu publiquei Nas Nevas da Tempestade, na editora Cartola, eu comecei a observar mais os mecanismos que a Cartola tem, as possibilidades editoriais, as antologias. E eles têm um sistema de concursos, de contos, para a formação dessas antologias, que eu achei muito interessante, tanto para quem é escritor e quer se aventurar por essa seara dos contos, como também para os leitores que apreciam essas narrativas curtas. E eu conheci esse sistema todo com essa antologia aqui, Sherlock Holmes e os Mistérios do Brasil República. E qual é o mecanismo? A Cartola, ela lança um edital para esse concurso, no qual ela descreve uma sinopse do que deveria conter o conto, qual é o universo que aquele conto vai se inserir. E aqui explicava que o Sherlock Holmes e o Dr. Watson tinham sido convidados a vir ao Brasil no ano de 1890, exatamente quando a República tinha sido instaurada. E por que eles foram chamados? Porque uma série de crimes misteriosos estava acontecendo. E para o escritor, é um concurso. Então, existe o edital, existe a sinopse, e você pode escrever até dois contos, que tem uma série de regras a serem obedecidas. Você faz isso, manda no prazo estipulado, e aí você espera. Eles recebem uma infinidade de contos. Esse foi meu primeiro concurso, e eu mandei dois contos, porque eu me empolguei imensamente. Primeiro eu descobri que eu não sabia nada, nada do Brasil República. E aí fui pesquisar, ler livro, assistir vídeos, para entender como era o Rio de Janeiro, porque era ali que o Sherlock ia resolver seus mistérios. Como era o Rio de Janeiro daquela época? Qual era o clima político? Como era a cidade do Rio de Janeiro? Tinha iluminação? Como era essa iluminação? Como as pessoas se vestiam? Quais eram os cafés da época? Então, você tem uma gama de informações para levantar do passado e escrever o seu conto neste contexto. E, para mim, eu adoro fazer isso. Eu acho que essa pesquisa histórica, na qual você insere uma ficção, é a minha predileção na hora de escrever. E qual não foi a minha surpresa quando eu fui aprovada nos dois contos? E aí, entra para o financiamento coletivo, que é um mecanismo muito interessante, que deixa a obra, de certa forma, autossustentável. Então, todos os escritores aprovados entram na campanha, vão divulgando, via catarse. Então, você tem uma pré-venda, digamos. Eu mesma optei por comprar alguns livros, porque eu quero distribuir para os meus leitores, leitores de Nas Nevas da Tempestade, que também curtem uma aventura policial, a lá Sherlock Holmes. Então, para mim, foi muito conveniente e casou muito com as minhas atividades de divulgação dos meus trabalhos e tudo mais. Foi uma alegria muito grande e ter dois contos aprovados foi muito legal. E aqui, gente, tem o quê? Mais de 20 contos, autores diferentes, que, com essa mesma abordagem, dentro desse tema, desenvolveram as suas ficções, suas narrativas curtas. É muito legal. Onde você encontra agora, já que ele já está entregue aqui em casa, já faz um bom tempo que o financiamento coletivo passou, que é uma oportunidade de adquirir o livro com preços mais em conta. Também ajudar nesse multirão para o autor nacional, porque são vários autores nacionais que são aí contemplados dentro da antologia. Então, se você perder o período de financiamento coletivo, tem a venda que acontece na livraria da Cartola, online, e aí também é bem tranquilo de adquirir Sherlock Holmes, por exemplo. E parece que eu fui mordida pelo bichinho do conto. Eu fiquei meio alucinada pelos próximos concursos da Cartola. Em média, tem dois concursos abertos por mês de temas bem diversos. Ou seja, você vai se encaixar, você é autor, que gosta de escrever narrativas curtas, você vai se encaixar num dos dois temas, ou se não naquele mês, no mês seguinte, um outro edital, temas os mais variados. Tanto é que, terminando, o Sherlock Holmes saiu um novo concurso que foi Mistérios da Mansão Osborne. Eu mostro aqui pra vocês a capa que, por si só, já te leva a sonhar. De repente, você é transportado pros Estados Unidos, onde existia um hospital psiquiátrico, onde uma comunidade se vê envolvida numa série de mistérios. E é aí que tem a Mansão Osborne, onde tudo foi fechado, mas pra uma festa ela foi reaberta. Isso em tempos modernos. E nessa reabertura, houve uma festa de Halloween que atraiu os jovens de todos os cantos. E eles foram pra essa festa maravilhosa, com tudo que você pode imaginar. Olha só como a capa te transmite isso. Só que no meio da festa, à meia-noite, a mansão foi lacrada. Sim, todas as portas e janelas fechados. E quem tava lá dentro só ia poder sair pela manhã, quando tudo que tinha que acontecer ali, né, a nêmesis acontecer, e resolver todos esses mistérios do passado que cercam essa mansão Osborne. E foi uma noite de terror. Era mais ou menos assim a sinopse. É claro que eu não lembro em detalhes. Fato é que eu escrevi dois contos porque eu fiquei alucinada pelos mistérios da mansão Osborne. Era como se eu estivesse lá e eu fui investigar porque, normalmente, a editora Cartola ela parte de uma história conhecida, ela parte de um dado, de algo que você pode, sim, pesquisar, se inteirar mais e aí escrever a sua ficção. Gente, eu fiquei alucinada por essa proposta de antologia, escrevi dois contos e tive um só aprovado porque o concurso ele é complicado. É muita gente boa escrevendo e você vai conhecendo também uma série de autores que são especialistas em contos. Gente, foi demais. Mistérios da mansão Osborne já terminou a fase de financiamento coletivo. Em breve chega aqui em casa porque eu também adquiri vários exemplares porque eu acho que casa muito com o Nas Nevas da Tempestade, por exemplo. Então, para os leitores, para esses influenciadores que eu envio os livros, é legal casar um pouquinho de conto, um pouquinho de romance e a pessoa vai tendo uma visão mais abrangente do que eu escrevo. Então, achei perfeito. É claro que eu fiquei viciada em escrever contos, em participar dessas antologias, conhecer esses escritores, viver essa aventura que é formar esse compilado de contos no mesmo assunto. E aí, a Cartola Editora lança mais um concurso, Sete Pecados Capitais. Claro que quando você vê isso, para mim, foi super tentador. Você já se inclina a pecar. E o primeiro dos pecados foi ira. Ah, ira foi muito inspirador. inspirador. Eu acho que quem nunca experimentou um sentimento forte, intenso, de raiva, de ódio por alguma coisa, enfim, escrevi um conto para a ira e o meu conto foi aprovado. Depois, veio a soberba. Soberba também. Eu acho que quem nunca experimentou o orgulho de alguma forma? Enfim, eu sei que eu consegui, acho que depois de uma vida no mundo empresarial por um tempo, você facilmente experimentou um pouco de soberba. Então, também mandei um conto para a soberba e foi aprovado da mesma forma a luxúria. A antologia luxúria está agora na fase de financiamento coletivo no Catarse e, por isso, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para vocês acessarem o Catarse e entenderem como isso funciona. É muito simples. Você vai ver inúmeros projetos lá de livros, de obras que estão nesse sistema de financiamento coletivo, essa coisa mais que todo mundo ajuda a acontecer. Não é diferente para essas antologias, você vai no link do Luxúria e você vai ver as possibilidades. Existe uma série de possibilidades, desde uma doação simbólica de valores bem pequenos, que é o que você consegue ajudar os autores nacionais, até um pouquinho mais, que já te dá direito a um exemplar eletrônico, por exemplo. E aí você vai para o primeiro nível de patrocínio, que seria comprar um livro. E aí você tem esse livro, você preenche os dados do Catarse, você paga com Pix, você paga de várias formas diferentes. E aí tem lá o prazo de entrega. O prazo demora alguns meses ainda para você receber o livro, porque termina o financiamento coletivo, o livro vai para todo o processo editorial dele, de correção de texto, de diagramação, etc. E aí ele vai estar na descrição desse projeto todos esses detalhes, quando você vai receber na sua casa o exemplar. É claro que existem outras modalidades de patrocínio com quantidades maiores de livros. Eu mesma acabo optando por uma quantidade maior, porque eu quero sim divulgar o meu trabalho. então é perfeito para mim. Então a gente está nessa fase no luxúria. E o que eu escrevi em luxúria? E aqui eu também vou deixar que vocês escrevam nos comentários se vocês querem que eu leia o conto para vocês. O meu conto luxúria é o CEO e a novata. Quase baseado em fatos reais. Acho que vocês vão se divertir. Vocês podem estar pensando que luxúria foi algo hot. Na sinopse que a Cartola Editora liberou para que a gente entendesse o contexto, deixaram bem claro que não era para ser algo sensual, para ser o pecado da luxúria sem entrar na pornografia, por exemplo. um hot mais hot. Então, você tinha que elaborar o pecado, veja, a gente está falando dos sete pecados capitais, a luxúria, elaborar uma história que te leve a entender um pouquinho mais como é esse pecado. eu particularmente achei muito divertido e foi aprovado o meu conto. Então, está lá, eu deixo o link na descrição do vídeo. E eu tenho que falar de um que ainda nem entrou, acabou de ser aprovado o meu conto, é que eu amei a ideia dessa antologia. no ano de 536 ocorreu um fenômeno muito diferente no planeta Terra, provavelmente devido a erupções vulcânicas na Islândia ou mesmo nos Estados Unidos, uma nuvem de produtos tóxicos, de fuligem, de enxofre, cobriu a atmosfera principalmente na região do hemisfério norte, fazendo com que 18 meses fossem escuros, você não tivesse o Sol nascendo devido a essa camada de poluição, de fuligem que tampou a luz do Sol e impediu durante 18 meses que a Terra, que essa faixa do globo se aquecesse normalmente, que tivesse as suas colheitas normalmente e pesquisadores, se não me engano, de Harvard, ele é um estudo recente, fez análises em cortes de geleiras, como também análises em árvores centenárias, você consegue ver as camadas e entender o que aconteceu em séculos e séculos atrás. O que esses pesquisadores mostraram com essas mudanças que aconteceram durante esse período tão longo foi que foi o pior momento para se estar vivendo na Terra. Foi esse bendito ano de 536. E por isso a Cartola pegou esse momento, momento científico, são pesquisas recentes que foram publicadas, pegou esse recorte recente da história, mas transportou os escritores para o ano de 536, mais exatamente ali na região de que hoje é chamado de Transilvânia. Na época não era esse o nome, mas ele queria uma história de vampiros, de criaturas das trevas que começaram a vagar nesse momento onde as trevas imperavam. e ele queria o conto da perspectiva dos cidadãos, melhor dizendo, porque eram nômades, eram tribos, eram moradores de pequenas aldeias que tinham que enfrentar a noite perpétua. Esse é o nome dessa antologia e dentro desse contexto a gente escreveria os contos. É claro que não poderia ser uma história de Drácula, não poderiam ser histórias já existentes. Seria uma nova vertente de vampiros, mas não poderia também ser na perspectiva do vampiro, mas sim de quem está sofrendo essa noite perpétua, das pessoas normais. Gente, quando eu li essa sinopse, eu enlouqueci. as ideias fervilhavam na minha cabeça e mais uma vez me dei conta que eu não fazia a menor ideia do que tinha acontecido nesse ano de 536. Eu precisei mergulhar em pesquisa, fui procurando livros, procurando artigos, logo encontrei esses artigos de Harvard e de outras universidades que pesquisam esse fenômeno hoje em dia com esses resquícios remanescentes em geleiras e tudo mais, mas eu tinha que descobrir que povos eram esses. Aí eu comprei três e-books bem difíceis de encontrar sobre esses povos. Primeiro eu tive que pesquisar a região, descobrir os nomes naquela época, que povos passaram por lá e eram nômades, eram ataques bárbaros. o tempo todo de povos invadindo povos, massacrando povos, tomando as casas de alguém que já tinha tentado iniciar uma pequena vila e assim, era um momento da história muito difícil e de poucas narrativas. Tem um historiador bizantino que falou muito desse momento, dessa noite perpétua, do sol se escondendo como se fosse um eclipse que durou muito tempo e tudo isso eu achei tão interessante e aí eu fui conhecendo alguns dos povos que habitaram aquela região ou que passaram por ali em algum momento e aí eu encontrei os lombardos e os gépidas e depois os ávaros que são ligados aos mongóis. gente, eu escrevi um conto na perspectiva de uma jovem de 16 anos que naquela época não seria uma jovem já seria uma mulher pronta para viver tudo que ela precisa viver mas está inserida nesse ano de trevas onde a escuridão impera. gente, eu adorei escrever essa história eu não vejo a hora de entrar no financiamento coletivo e eu poder trazer aqui para vocês e aqui eu deixo margem para que vocês falem quais desses contos vocês gostariam que eu lesse aqui porque não tem problema nenhum eu posso ler já podem ter uma ideia dessa história dessas pequenas histórias que eu criei dentro desses mundos fantásticos propostos pela Cartola Editora então é isso eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo